Fala rapaziada, então, tamo partindo pra BH amanhã de manhã, tá ligado? Pra domingo tá lá no viaduto no duelo nacional, o bagulho vai ficar doido, tamo indo preparado, eu no caso, né? Pra como representar a nós, o Rio, o tanque, e geral, o Brasil, que acredita na parada que a nós faz de verdade, tá ligado? É a melhor forma, mano, nós vai piar, licença pra chegar em BH, Brota Geral, e aí? Vamos estourar, vamos estourar, tá ligado? BH, tanque fêmea, tá ligado? É o que vença o melhor da parada e, pô, tanque no nacional, estranho isso, né? Estranho por quê? Ué, tanque no nacional, por Deus, por mal, querendo ou não, não adianta. Melhor forma, não adianta, não adianta. Mas é isso, o tanque é geral polar, fazer bonito, as batalhas, tudo ser de alto nível, o Rio tá representando o Rio, a batalha do tanque. As caras irão cair. Claro, e os peixinhos vão morrer pela boca. Tá ligado porra. Ei, tanque, porra!